O Roteiro do Batalha 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 Batalha Joga no Batalha AnzinhoCDs.com O Roteiro do Batalha 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 De fim de noite, de fim de noite Nós vamos ser mais um que se fez amor De fim de noite, de fim de noite Nós vamos ser mais um que se fez amor Deixar melhor a nossa história hoje Vamos ser mais de amor de fim de noite E vamos fazer tudo ser melhor do que a última vez E fazer bem melhor do que seu ex um dia eu te ver Basta você dormir comigo hoje Pintar sua mão e me beijar essa noite Eu posso fazer tudo ser melhor do que a última vez Fazer bem melhor do que seu ex um dia eu te ver Bracinho, paletão, e estorra Júnior Grom e o Souza, é o piquení E a pique e o gordinho vai montando o piquení O que você não sai daí? Então vem aqui Pode invadir, pode chegar, pode ficar No meu quarto, no meu abraço Apertado, duvido que você vai querer Vem fora, não afavora Fazendo amor a gente vai fazendo hora Eu não aguento mais Eu não aguento mais A tela fria nesse celular Só ver sua foto não vai esquentar Não sei de onde é tão ruim Te quero ouvir e há cores aqui A tela fria nesse celular Só ver sua foto não vai esquentar Não sei de onde é tão ruim Te quero ouvir e há cores aqui Anzinha-se, por que você não sai daí? O que você não sai daí? O que você não sai daí? Vem fora, não afavora Não afavora Fazendo amor a gente vai fazendo hora Eu não aguento mais Eu não aguento mais A tela fria nesse celular Só ver sua foto não vai esquentar Não sei de onde é tão ruim Te quero ouvir e há cores aqui A tela fria nesse celular Só ver sua foto não vai esquentar Não sei de onde é tão ruim Te quero ouvir e há cores aqui Eu não quero mais Não vou mais correr atrás Eu vou viver a minha vida E até nunca mais AnzinhoCDs.com Alô, Rude, paredão PPK Só por ver O Rude, paredão PPK E a alocação desce mais um litrão Hoje eu vou viver Pra esquecer A danada que me fez sofrer Eu não quero mais Eu não quero mais Não vou mais correr atrás Eu vou viver a minha vida E até nunca mais Eu não quero mais Não vou mais correr atrás Eu não quero mais Eu vou viver a minha vida E até nunca mais Bota o som do carro Abre logo o paredão E a alocação desce mais um litrão E a alocação desce mais um litrão Hoje eu vou viver Não vou mais correr atrás Eu vou viver a minha vida E até nunca mais Tu me larga do meu pé Sei pra que tu me quer Comigo não rola mais AnzinhoCDs.com Dá um tempo sim Fica longe de mim Vê se me deixa em paz Toda hora me ligando Vigiando Me cercando Espetamente Acabou Quero de volta a liberdade Ter de volta as amizades Tudo que seu ciúme tirou Quero de volta a liberdade Ter de volta as amizades Tudo que seu ciúme tirou Dá um tempo Vai Vê se eu tô Seu barco que eu tiver a fim E só me larga do meu pé Será que tu me quer Comigo não rola mais Eu quero Eu quero dar um tempo sim Eu quero dar um tempo Vai Vê se eu tô Se você quiser fazer Eu faço o que eu tiver a fim Encontrei Uma caixinha cheia de relato Um monte de documentos Tão falsos Nós sozinhos O Coutinho Tão falsos E minhas mãos agora Pra cada parte dessa nossa história Não sei se rasgo ou se jogo fora O que que eu faço agora? Dansinho Cometi Uma loucura Da nossa, só tua, só E o bom povo não vou te voar Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora Da raiva Naquele segundo pensei que até te odiava Mas isso é por mim que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora Da raiva Encontrei Uma caixinha cheia de relatos Um monte de documentos são falsos Nota, só tua, só tua E os sons agora Pra cada parte dessa nova história Não sei se as vozes jogam fora O que é que eu faço agora? Cometi Uma loucura da nossa, só tua, só E o bom povo não vou te voar Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora Da raiva Naquele segundo pensei que até te odiava Mas isso é por mim que eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora Da raiva E abre o que o gordinho vai voltar Sentimento Tchau, tchau, tchau 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 Obrigado.